Há poucos dias do encerramento da presidiatura e da conclusão dos nossos atuais mandatos, quando já nos deixamos contagiar pelo espirso natalino e aguardamos com renovadas esperanças à chegada do novo ano, venho hoje a esta tribuna, como tenho feito com regularidade no exercício de quatro sucessivos mandatos de senador, para dizer-lhes algumas palavras sobre essa jornada que se está cumprindo. Não se trata de balanço nem de despedida. Quem tem a vocação da política, dela jamais se despede. A política é um instrumento da ação dos que pensam no bem comum, nas pessoas, na fraternidade e na justiça. Ela é uma atividade que deveria estar reservada exclusivamente aos que têm a vocação para servir, porque a vocação para servir, uma vez despertada, nunca mais nos abandona. Por isso, graças a Deus, tenho o pensamento e a ação voltados para o bem-estar coletivo. Vou, assim, permanecer na política como guardião incansável dos interesses do povo brasileiro, em especial do povo arense, que me deu inúmeras oportunidades de trabalhar para o meu Estado e pelo meu país. O meu interesse pela vida pública nasceu, como se sabe, muito antes da ação política. Veio com jornalismo, profissão que abracei e procurei exercer com honra e dignidade durante a primeira fase da minha vida. Repórter da última hora, da revista Maqui, diretor de jornalismo da Rede Globo em Brasília, colunista político do Correio Brasileiro, acompanhei os principais acontecimentos da vida brasileira. da chegada de Júcelino Gubiché, que é o poder, sobraçando o projeto de construção de Brasília, a ascensão e renúncia de Jânio Quadros, dos tempos conturbados de Romulá e da longa intervenção dos militares à abertura política e à sonhada redemocratização do Brasil. Entrei para a política, propriamente dita, na época da distensão lenta e gradual do antigo regime para a democracia, cujas portas seriam escancaradas pela pressão popular. Duas vezes eleito para a Câmara Federal, participei dos grandes debates do Brasil na abertura democrática. Poucos talvez saibam que é de minha autoria a emenda constitucional que restabeleceu as eleições diretas para governadores e senadores em 1979, a famosa emenda global. Senhoras e senadores, pertenço com honra e orgulho a esta Casa desde 1987, quando me elegi pela pela primeira vez, senador da República. Quatro anos depois, o povo do Maranhão elegeu-me ser um governador. Fiz um governo voltado para a modernização do meu Estado, consolidando a sua infraestrutura de transportes e comunicações, ampliando e melhorando as redes estaduais de educação, saúde e segurança pública, realizando, enfim, tudo o que me foi possível fazer nas circunstâncias que vivíamos, para construir um ambiente de entusiasmo e progresso sobre um governo feliz. Para meu orgulho e satisfação, o povo concedeu ao meu governo os maiores índices de aprovação em todo o país. Meu retorno ao Senado Federal foi um reconhecimento ao trabalho que, na condição de governador, procurei realizar com todas as minhas forças e a minha fé em benefício dos meus conterrâneos. Hoje, com quatro mandatos completos, sou o decano desta Casa. Aqui fui líder, presidente do Senado e presidente de quase todas as suas comissões técnicas. Lembro que, ao presidir pela primeira vez a Comissão de Constituição e Justiça, votamos a reforma do Poder Judiciário. Na oportunidade, criamos os conselhos do Ministério Público e o da Baixa Estatura. Queremos também a súmula vinculante com a qual foi possível desobstruir, pelo menos em parte, a pauta do Judiciário. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, presidia mais rumorosa de todas as comissões a da reforma agrária. Também da Constituinte, fui um dos responsáveis pelo capítulo que garantiu ao Ministério Público a importância e a independência de que dispõe hoje. Tantos anos depois, e eis que presido mais uma vez a Comissão de Constituição e Justiça, sem dúvida, a mais importante do Congresso Nacional, conduzindo as discussões sobre os temas mais urgentes da nossa institucionalidade, entre os quais o da Segurança Pública. Senhoras e senhores, foi como senador da República que o meu partido, o PMDB, indicou-me em duas ocasiões para o Ministérias de Minas e Energia. Primeiro, no governo do presidente Lula, em seguida, no governo Dilma. Cheguei ao Ministério sob o coro dos que pronunciavam o racionamento de energia, o que seria uma catástrofe para o país. Com investimentos e o manejo competente do sistema, por nossos técnicos especialistas, evitamos o colapso anunciado. Durante o período em que foi ministro, o sistema de geração e transmissão de energia elétrica foi ampliado em mais de 30%. Somos do governo Lula e Dilma, concluímos a Hidroeléctrica Distrito e construímos as de Telespires, Giral, Santo Antônio, Belo Monte e muitas outras. Em dezembro de 2009, promoveu o leilão, o primeiro leilão de energia eólica do país. Hoje, o Brasil já tem a capacidade eólica instalada de 14 gigas de energia, quase 10% de toda a energia disponível no país. Tive a honra de conduzir um dos mais importantes programas sociais do mundo, o Luz para Todos, que levou a energia elétrica aos lares de 15 milhões de brasileiros. Assisti como ministro à primeira estação de petróleo na província marítima do pré-sal em águas profundas. Coorderei a elaboração da lei do pré-sal, que, entre outros benefícios, deixou a educação para ser expressiva dos recursos obtidos com sua exploração. Foi de nossa autoria a proposta da nova lei do setor mineral, que abre amplas perspectivas para o uso racional dos nossos recursos naturais. Nenhuma dessas conquistas teria sido possível sem a decisão presidencial e sem o apoio do PMDB, do PT e dos demais partidos que davam sustentação ao governo do Congresso Nacional. Aqui cheguei, como disse, em 1987, com a reverência que sempre julguei que devo ter por esta casa, consciente do que ela representa para o país, a partir mesmo da definição da nossa nacionalidade. Foi o Senado Federal que consolidou a nossa independência. Naquela época, em que não sabíamos sequer onde estavam as nossas fronteiras. Naquele momento, esta casa nos dava a noção de perpetuidade da nação que estava nascendo. Na Constituição de 1891, a primeira do Brasil republicano, ela incorporou a concepção de Rua da Bosa, tornando-se a casa legislativa da Federação, representada pelos Estados, garantindo assim a unidade nacional. Por aqui passaram grandes homens que lideraram ou inspiraram a construção deste país. homens cuja dimensão pode ser sintetizada na figura de Rui Barbosa, nosso patrônomo, cuja presença está aqui perinizada em bronze. A todos, o meu reconhecimento, a minha gratidão pela boa e produtiva convivência. E, na hora dos agradecimentos, não posso esquecer os técnicos e servidores desta Casa, competentes e dedicados no assessoramento aos senadores. Meu reconhecimento e minha gratidão, sobretudo, aos funcionários do meu gabinete, técnicos, assessores e amigos que conviveram comigo nessa jornada e sempre ofereceram o apoio, a colaboração e a solidariedade. Ouço a eminhecedora Ana Beleira. Senador Edson Lobão, lembro perfeitamente de V. Exª, porque também vim da área da comunicação e, como meu colega jornalista, muitas vezes falamos sobre esta atividade tão importante que tem tanta afinidade com a nossa, hoje, atividade política. E o seu pronunciamento eu queria aproveitar para agradecer a V. Exª, que no comando da Comissão de Constituição e Justiça teve uma condução de equilíbrio, de colaboração, de abertura às agendas e às prioridades fundamentais numa das comissões mais importantes desta Casa, que é a chamada CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu renovo agradecimentos à V. Exª pela forma republicana com que tratou todos os colegas senadores, da oposição à situação, dos amigos e daqueles, eu diria, conhecidos não tão amigos e da intimidade. Então, parabéns à V. Exª, volte para casa com a sensação do dever cumprido, não para casa, volte para novos desafios, porque a vida se oferece a isso para todos nós, como desafiadora a chance de mostrarmos o que aprendemos aqui para continuar vivendo com honestidade, com firmeza de propósitos e com a esperança também de termos um Brasil melhor. Saímos do mandato, tenho certeza, V. Exª e todos nós, mas não vamos deixar a política. Cumprimento o senador Edson Lubão. Senador Edson Almeida, eu incorporo... Sr. Presidente, depois eu gostaria... Eu virei vocês e comparo a parte de V. Exª ao meu discurso, com muita alegria, nós que, de fato, estivemos na profissão de jornalismo por muitos anos, juntos aqui em Brasília, V. Exª, brilhando, como sempre, e praticando o bom jornalismo, que é fundamental na nossa profissão. V. Exª jamais se desviou dessa prática salutar do bom jornalismo. Veio, V. Exª, para o Senado, juntou-se a nós outros. E aqui eu pude admirar a nova fase da vida dessa gaúcha extraordinária que é a senadora Ana Amélia. Tem tido um desempenho notável aqui no Senado. Nas condições técnicas, a sua presença é permanente e bem-frazíaja. Portanto, senadora, V. Exª, posso testemunhar. Eu, que estou há 32 anos no Senado, foi um modelo para a geração de hoje e para as gerações que virão. Obrigado. Há uma paz, V. Exª. Senador José. Meu nobre senador Lobão, é com muita satisfação, estava na minha sala, no meu gabinete, quando fiquei sabendo que o senhor estava fazendo um discurso aqui de prestação de conta, de despedida provisória nessa casa. Sou que eu tive a honra de servi-lo como servidor do Ministério de Minas e Energia, que sou servidor público concursado do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e analista de infraestrutura do Ministério de Minas e Energia. Eu acompanho ao longo do tempo a história política e a história profissional de V. Exª. Então, eu não poderia deixar de vir aqui prestar o meu depoimento da pessoa proba, competente, íntegra, amiga, realizadora, e uma pessoa que o Maranhão ama de coração e que o Brasil também ama, e que soube ver no senhor um realizador. Hoje, nossas energias eólicas é uma realidade, no Brasil e no mundo. E o senhor, como ministro, no projeto do Proinfa e outras questões, foi fundamental nessa questão. Nisso, o meu ministério, que é o Ministério de Minas e Energia, onde a gente deu o salto para que o Brasil fosse essa grande potência hoje, que é a energia eólica. Precisamos, novamente, à volta do Lobão, para o Ministério da Minas e Energia, para que a gente faça o mesmo salto na energia solar fotovoltaica. Esse Brasil nosso, que tem um potencial de 28.500 gigawatts de energia solar fotovoltaica, enquanto nossa matriz é de 172 gigawatts. Então, a presença de V. Exª no cenário, agora, para a vida privada, para essa vida aqui realmente realizadora, saindo aqui e deixando nós órfãos da sua presença tão sempre positiva como o político, como o senador da República, com certeza pode engrandecer suas ações no meio elétrico, no meio energético. Eu sou engenheiro eletricista, sou servidor público e sei da importância da colaboração de V. Exª nesse setor. E aqui nessa Casa, V. Exª, nas várias comissões em que foi presidente, a última agora, a Comissão de Constituição e Justiça, tem demonstrado, sempre com elegância e altivez, um trabalho muito grande prestado a essa Casa, prestado à sociedade, prestado ao governo do Maranhão. Então, me honra muito por ele ter feito parte dessa 55ª Legislatura, por ele ter convivido com V. Exª como político, como senador da República. Me honra muito por ter sido servidor público, comandado por V. Exª no Ministério de Minas e Energia. E me honra muito, privado da sua amizade, do seu companheirismo, dessa pessoa sempre bacana, sempre com sorriso e um abraço fraterno a dar aos companheiros, aos amigos. Então, que Deus ilumine o senhor, que Deus garanta para o senhor muita saúde, muita sorte nesse ano que se inicia. Eu, como simples servidor público, vou me retornar para o Ministério do Planejamento, para Minas e Energia. E o senhor, com certeza, como esse homem dirigente, esse homem público de notória saber, vai estar nos ensinando novos caminhos. Então, que Deus ilumine. Muito obrigado, senhor, pela convivência. Muito obrigado, senhor, por toda a relação de amizade e fraternidade. Muito obrigado, senador Lula. Senador Lula, V. Exª traz com o senhor a parte a lembrança do que foram os nossos tempos no Ministério de Minas e Energia. O senhor, com certeza, era um assessor da mais alta qualificação, sempre com a palavra de ponderação e de sabedoria. Contribuiu enormemente para que o Ministério, sobre a minha gestão, tivesse tido o desempenho que teve naquele período. Agradeço por ter vindo do seu gabinete para fazer esta parte a este amigo de V. Exª. Como agradeço sempre a sua participação na Comissão de Constituição e Justiça, V. Exª, que é um dos mais presentes naquele órgão técnico do Senado Federal. Muito obrigado, senador Lula de José. Mas, com esses agradecimentos, quero agradecer especialmente ao povo do Maranhão, a quem tenho a honra de aqui representar e que é a razão da minha luta. No encerramento destas minhas palavras, devo saudar os novos representantes do meu Estado, nesta Casa, e também desejo a eles um fecundo desempenho. Boa sorte desejo, igualmente, ao presidente Jair Bolsonaro, que em poucos dias assumirá a condução dos destinos do nosso país. Meus votos são de que ele realize, em setonia com o Congresso Nacional e, com o poder viciário, um bom governo, que corresponda à confiança e às esperanças do povo brasileiro. A política, como diz no início dessa fala, é a arte de promover o bem comum. E, fora dela, não há salvação, porque não há democracia. Por isso, despeço-me da legislatura que se encerra, mas não me despeço da política. Obrigado, Sr. Presidente. Senador Edson Lombão, em meu nome pessoal, em nome da mesa diretora do Senado, felicita-lo pelo seu pronunciamento e pela decisão tomada, de forma muito clara, de forma muito nítida, de não deixar a política, até porque a política não se exerce apenas através dos mandatos eletivos. Há várias formas de exercê-la, de praticá-la. E o seu pronunciamento, que é o relato de uma parcela da sua trajetória reconhecida pelo Maranhão, pelo Brasil, apenas denota o seu espírito público e a formação sempre muito dedicada, com que V. Exª se dedicou, se dedica e se dedicará à política, pelo anúncio do seu pronunciamento. Agradeço a paciência com que V. Exª sempre nos tratou na Comissão de Constituição e Justiça, em outras comissões que V. Exª presidiu, as atenções que foram dispensadas a esse Parlamento nos cargos que exerceu, mais notadamente, no recente ministério, no exercício do Ministério das Minas e Energia. E desejo, em meu nome, em nome da mesa diretora, muito sucesso nos dias que estão por vir, torcendo para que nós possamos contar com sua presença em qualquer que seja a trincheira de luta, na defesa do Brasil e do Maranhão. Felicito, V. Exª, pelo pronunciamento e agradeço por todas as atenções dispensadas ao longo desse nosso tempo de convivência. que, junto com o senador Eunício Oliveira, também conduzem os trabalhos desta Casa, e desejo também a V. Exª e a todos os companheiros um ano novo cheio de felicidade e de alegrias. Muito obrigado, senhores senadores.